Música Salve salve galera, beleza? Estou de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje no dia 1 do 12 de 2023 foi confirmado pela Capcom Que eles continuarão fazendo mais remakes de Resident Evil O que não é novidade pra muita gente, pelo menos não pra mim Eles já tinham dito um tempo atrás que eles iriam continuar com essa ideologia de remakes futuros Mas eles voltaram a reafirmar por via das dúvidas de muita gente que ainda não acreditava nisso O Yasuhiro Uampo, diretor de Resident Evil 4 lá na premiação do Playstation no Japão Acabou respondendo algumas perguntas sobre isso Quando questionado sobre se a Capcom iria continuar com remakes Ele disse o seguinte Sim, já lançamos 3 remakes até agora e todos foram muito bem recebidos Bom, ele disse isso daí, mas a gente sabe que o Resident Evil 3 remake não foi lá muito bem recebido Aí ele continuou falando Como isso permite que uma audiência moderna jogue esses jogos É algo que me deixa feliz como alguém que ama esses jogos mais antigos E queremos continuar fazendo mais Aí ele deu o ponto aqui que jogadores modernos podem aproveitar os Resident Evil clássicos, né? Mas como eu disse agorinha, ele falar que os 3 foram muito bem recebidos é só meio que de uma forma de fugir das críticas que o Resident Evil 3 remake recebeu, né? Eu percebi isso pelo menos, né? A Capcom no fundo sabe que o Resident Evil 3 vacilou muito E sobre qual jogo eles irão refazer no futuro, ele disse o seguinte Qual jogo iremos refazer no futuro é algo que gostaríamos de anunciar em seu devido tempo Então aguarde ansiosamente Eu acredito que é bom a Capcom não pegar, galera, e anunciar um remake agora Pois o 4 acabou de sair E eu acho que pra fazer um remake bom Eles tem que anunciar realmente no devido tempo E não fazer algo corrido como foi no caso do Re 3 Um dos remakes mais requisitados atualmente pela comunidade do Resident Evil É o Resident Evil Code Verônica E seguidamente o Resident Evil 5 Mas alguns fãs também não descartam o Resident Evil 0 E até mesmo o Resident Evil 1 Que muita gente pede um remake do remake dele Por causa pra trazer uma gameplay moderna Já que o remake antigo tem a gameplay clássica O que não agrada muito os jogadores atuais Fora que eu vejo que muitos fãs vêm pedindo um novo remake do Resident Evil 1 Justamente por isso, né? Pra atualizar pra novos jogadores Tem fãs aí atualmente fazendo aquele remake do 1 Na Unreal Engine 5 Com até opção de escolha de câmera Eu vou esperar sair mais informações aqui sobre esse projeto dos fãs, né? Aí eu comento um vídeo aqui pra vocês sobre esse projeto, tá bom? E ele foi sincero ao falar também Que ao desenvolver um remake Eles têm uma vantagem Já que muita gente das antigas acabou jogando Ele disse o seguinte Ao desenvolver um novo jogo Não há maneira de saber o que será bem recebido pelos jogadores O que torna isso difícil E no caso de um remake Já existem jogadores que jogaram o original O que eu acredito que pode ser visto como uma vantagem Completou Yasuhiro Ampo Somos muito gratos aos usuários que expressam sua opinião Isso nos permite desenvolver com a opinião do jogador em mente Por exemplo, se é assim que os jogadores se sentem Talvez possamos fazer dessa maneira Acredito que essa é uma das razões pelos quais nossos remakes são tão bem recebidos E bom, se a gente levar em conta isso aqui que ele falou Que é a opinião dos usuários, galera A gente pega ali os problemas que tiveram O R3 que foi muito cortado E mudou muito a história, né? Tem coisa lá que não ficou tão legal O Resident Evil 2 que é muito bem recebido Mas tem aquele problema narrativo E se a gente pega e compara esses dois com o Resident Evil 4 O Resident Evil 4 não teve esse problema narrativo Ele se tornou muito fiel ao original Mas ao mesmo tempo com muitas novidades E melhorando praticamente tudo, né? Então sim, eu acho que eles pegaram a opinião dos jogadores Para não cometer esses erros E eu espero que essa opinião dos jogadores que ele citou Acabe sendo levada para o Resident Evil 5, né? Para eles melhorarem o que tem que melhorar Também o Code Verônica tem que melhorar certas coisas também Eu adoro aquele jogo, mas eu reconheço alguns problemas dele também O jeito é torcer para o que vem no futuro E no fim da entrevista também o Yoshiaki Hirabayashi O produtor de Resident Evil 4 Remake Comentou que refazer jogos de Resident Evil com a Re-Engine da Capcom Tem seus benefícios Deixando claro que a empresa continuará usando essa engine em projetos futuros Ele falou o seguinte Utilizamos a Re-Engine em muitos dos nossos títulos É verdade que compartilhar informações entre as equipes Tem beneficiado significativamente a velocidade do desenvolvimento Ou seja, ele basicamente confirmou que a Capcom está tomando mais cuidado Durante suas produções, né? Falando diretamente entre as equipes que estão mexendo com o jogo E que isso facilita bastante Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje Eu vou deixar as fontes aí para vocês nos comentários, tá bom? Muito obrigado para quem assistiu até aqui E comentem aí o que vocês acham sobre isso, tá? Como já tinha dito em vídeos anteriores Eu acredito que os próximos remakes da Capcom São Resident Evil Code Verônica E Resident Evil 5 Mas eu também não descarto o que eles façam no futuro O do Resident Evil 0 E até mesmo o do 1 O do 1 eu sou meio contra Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso, né? Mas eu acho que eles vão fazer em algum momento Só por causa da gameplay E obviamente eles não vão perder essa chance De lucrar mais uma grana em cima disso É isso, gente Valeu Até a próxima E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau Don't ever look fine